Ah, se ele está aqui agora, a gente tem que fazer um plano Pera garoto, se acalme, se acalme Olha, se acalme garoto, se acalme Que olha, a gente vai ter que se acalmar Porque mano Olha só aí, que que se pegou? É, foi mal se ele está aqui Ai meu Deus do céu Vem logo, me dá Meu Deus garoto, o que se fez? Foi mal se ele está aqui Ai meu Deus do céu Vem, pega logo, me dá esse aí logo Toma Toma esse aqui também Me dá aí, tá Bom, bora logo, vamos ter que fazer um plano Tá ué Tom, bora Então Como Então é Garoto Temos que fazer um plano É, bora fazer um plano Ei Drax, você está possejando? Não é de tossificação, é sério? Eu sou assim mesmo Bora, 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 está usando como é a cara, hein Pode deixar sentindo ele bem, o que eles fazem Tá, e o que eles fazem então? A gente caça copra e mostra o gato É isso aí Ah, tá legal Ok E com licença E também o seu plano Parece que é uma droga Mas olha Não queremos dançar esse cara Só queremos a manopla E olha só Temos que pegar ele para as costas Usar todos os nossos poderes O aranha é enche de teia Puxa Coloca a teia na mão dele Na mão do Thanos A gente prendi ele A gente pega ele Segura a manopla E ele sai Pronto Mas esse plano parece que é uma droga, né? Ah, sei lá Então Você é um inseto, né? Então é isso Uau Então bora logo Tá Então A gente vai ter Desculpa falar Mas seu amigo também Ei Doce Ei Mago Strange Que foi Que foi Ei Só 14 milhares Se a gente vence Só 14 Uhum Carofo Hum Gente Eu tô comendo Parece que tá fazendo Esse barinho de voz De pão E aí Tá Continua Sai Bom Tá Ok Então Vamos logo, né? Vamos ter que esperar o todos aqui? É Ele tá vindo Vamos logo, corre Vamos Se esconde Se esconde Doce Fica 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 conversando com ele Tá bom Tá Vou ficar aqui Eu vou ficar aqui